Hello! Hello, teacher, hello! Hello, teacher, hello! Hello, hello! Hello! How are you? Como vocês estão? Everything ok? Dá hello pra tia. Fala hello, teacher! Hello! Tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de inglês? Let's go! Hello! E dando continuidade, né, as shapes, as formas geométricas, hoje nós vamos aprender, né, a forma de um coração, tá? Nós vamos aprender a palavrinha coração em inglês, ok? Significa em inglês hard. Repeat, hard. My hard. Significa, ó, coração, ok? E aqui, ó, a tia colocou, ó, várias formas, ó, vários corações, vários hard. Lindo, né? Vamos fazer um, ó, um, dois, três e... My hard. E essa é a nossa atividade da semana, a nossa folhinha, tá? Ó, lembrando sempre de colocar o seu nome, tá? E a data, 19 do 11. Aqui é o título da aula, ó, shapes, são as formas geométricas, né? Hard. Repeat, hard. Significa, coração, ok? Aqui nós temos quatro atividades pra fazer, tá? Com o coração. Aqui, ó, color. Vocês vão pintar o hard, coração. Aqui, ó, trace, traçar. Connect. Conectar, pra formar, ó, o coração. E aqui, por último, drown. Você vai desenhar. Você vai desenhar o coração, ok? Então, ó, quatro atividades. Pintar, traçar, conectar, né? Ligar os pontinhos. E, por último, desenhar um hard, desenhar um coração, ok? Caprichem na atividade. Essa é a nossa atividade da semana. E a nossa aulinha chegou ao fim. Vamos cantar a musiquinha do Bye Bye? Bye Bye, Teacher Eloá. Bye Bye, Teacher Eloá. Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye. Bye Bye. Fala Bye Bye, Teacher. Bye Bye. Kisses. Bye Bye. Bye Bye,itäten. Obrigado.